Ela chegou e hoje a gente vai fazer... Bom dia! A gente vai fazer um cheesecake de limão. Aqui é a farofinha do biscoito, né? É, do biscoito de maisena. Esse aqui vai pro forno? Não, não vai pro forno. Esse não vai pro forno? Não vai pro forno. Olha só, gente. Então tem aqueles dois motivos, né? Tem aqueles dois modelos, como eu falo. O que vai pro forno e o que não vai pro forno. Esse não vai pro forno, né? Bom, e já já depois do intervalo a gente vai trazer o passo a passo pra vocês. Ó, pra você que tá aí em casa e quer fazer essa receita maravilhosa, quer fazer parte do Clube Ferreira? Tá ótimo, tá super fácil, rápido e prático. Você vai lá, baixa o aplicativo do Clube Ferreira, já pede aí com desconto, tudo pra você fazer essa receita e, claro, as suas compras, né? Ó, pode apontar a câmera também do celular pra esse QR Code que tá aparecendo aí na telinha. Hoje a gente tá usando esse biscoito bem aqui, ó. Tem no Ferreira Supermercado, ó. Biscoito maisena tradicional, né? É, prático. Prático, é esse mesmo? É, esse bem daí. Aí a gente tritura. Liquidificador ou na mão? Tem, assim, várias formas. Liquidificador, processador. Quem não tem processador nem liquidificador pode estar batendo com uma colher ou alguma coisa assim meio durinha que ele vai triturar. E o que você colocou aqui? Aqui eu coloquei uma manteiga derretida só pra ele ficar mais firme. E ficar bem firmezinha na hora que a gente for botar. Manteiga ou margarina? Manteiga, de preferência. Manteiga, né? Bom, vamos lá. Depois que a gente fez isso, o que a gente faz? Aí a gente vai transferir pra panela. Pra gente... Pra essa aqui? Ah, vai lá. De preferência, uma dica também. Ah, dica boa, dica que compartilha o fundo removível. Pra na hora que for tirar ficar bem prático. Ó, fica nessa consistência, né? Sim, isso aí. Ó, gente, olha a consistência que delícia. Tá aí. Aqui a gente só comecei essa farofa, né? Vamos ir mais. Aí botei aqui e o mousse. O mousse a gente ainda vai preparar. Vamos preparar. O que que precisa pra gente fazer o mousse? Tem a cartela, gente. Já coloca aí pra gente enquanto eu tô fazendo aqui. Aqui a gente colocou dois leites condensados, creme de leite e vamos mexendo e colocando o suco de limão. Olha aí, 300 gramas de biscoito maisena. Esse que eu falei pra você que você encontra em todas as lojas do Ferreira Supermercado. 5 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Aí tem duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, suco de limão, raspas de limão a gosto e é o que? Mais ou menos 240 ml de carna. É, que pega a xícara. Bom, tô fazendo certo? Sim. Só no fundo mesmo? Só no fundo. Ah, é? Assim, tem gente que gosta de dar uma subidinha, mas como tá bem prático, assim, resolvi deixar só assim no fundo. Menina, ela traz umas receitas bem práticas. E aqui no nosso mousse, vamos lá. Agora aqui a gente vai mexendo e colocando o suco ao pouco. O que 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 você colocou aí? Coloquei duas caixas de leite condensado e duas caixas de creme de leite. Ah, então aqui só tem o leite condensado e o creme de leite. Isso. Então e esse mousse não precisa ir pro fogo? Não precisa ir pro fogo. Menina, pois tá fácil, viu? O negócio, o negócio aí tá fácil. Pois então, quando você terminar, você me chama. Tá. Que daí a gente mostra aí como é que tá a nossa receita do dia, que é um cheesecake de limão. Uma delícia, viu, gente? Agora a gente vai ter que comer o quê? Essa delícia aqui que ela preparou pra gente, né? Mousse tá feito? Tá feito. Vamos finalizar pra gente, claro, provar essa delícia que a gente trouxe aqui hoje. Ó, e eu me... Oi, diz, Mari. Ah, sim, vou aqui finalizar. Vai lá, pode colocar finalizando a nossa receita do dia. E eu quero, claro, gente, deixar um abraço bem grandão pra você. Tô de volta. Amanhã a gente tá de volta com o nosso Bom Demais, junto com você aí que me acompanha todos os dias. Tava morrendo de saudade de vocês, viu? Com muita saudade de vocês. Olha aí a gente finalizando a nossa receita. Deixa eu ficar aqui. Finalizando a nossa receita do dia. Doutor Flá, vamos comer? Tem que comer. Epa! Vamos ter que provar. Um beijo, meus amores. Amanhã eu te espero a partir das 7h40 da manhã aqui na TV Antena 10. Beijoca! Tchau, tchau!